Olha, a polícia civil prendeu um homem que esfaqueou e matou uma mulher em uma festa no último domingo. Isso aconteceu em Mamanguape. Lembra daquela situação, né? Que duas mulheres entraram em briga. Ao vivo eu converso com o doutor Silvio Rabelo, que traz detalhes. Doutor Silvio, nós estamos ao vivo com o doutor Silvio. Olha aí, doutor Silvio. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, doutor. E aí, doutor, já tem o... já prenderam o acusado, já sabem a motivação. Foi uma briga de duas mulheres, ele tinha um relacionamento com duas mulheres, era isso, doutor? Isso mesmo, Vinícius. Nós montamos uma operação, concluímos o inquérito policial, chegamos à autoria do agressor, concluímos, pedimos, através de uma representação criminal, a prisão desse indivíduo, montamos uma operação e acabamos de prender ele algumas horas atrás. Mas esse homem que aqui está preso, ele esfaqueou e matou uma jovem de 25 anos de idade, numa festa na zona rural de Mamanguá. Nós tomamos conhecimento através das investigações, que a desavença era entre a namorada desse agressor e a vítima. Já havia uma desavença, um desentendimento antes, motivo pelo qual a vítima já estava sendo ameaçada pelo namorado dela, no caso, o agressor, e eles, coincidentemente, se encontraram nessa festa. E esse agressor, esse indivíduo, ele passou a ameaçar a vítima. Inclusive, a vítima foi agredida em dois momentos. O primeiro momento, dentro do salão, onde levou uma garrafada na cabeça. As amigas foram socorrer ela aqui para Mamanguá. Já na frente da festa, na frente do salão, ela foi esfaqueada pelo mesmo homem, pelo agressor. Motivo pelo qual isso agravou muito a situação de saúde dela. Ela chegou no hospital aqui em Mamanguá e veio a ordem. O importante é que nós identificamos, representamos, indiciamos e prendemos, nesse momento, o agressor. Uma resposta rápida dada pela polícia civil aqui da nossa área de Mamanguá. Em 48 horas, nós prendemos esse agressor, esse homicida, esse homem que cometeu esse bárbaro crime. E ele se encontra já recolhido a um dos presídios aqui do litoral norte. O doutor Silvio, e esse valentão não reagiu não à ação da polícia? Porque todo valentão para a mulher, né? Quando vocês chegaram lá, ele não reagiu? Não esboçou reação? Não, nós prendemos ele aqui na cidade mesmo. Não houve nenhum tipo de reação. A gente já estava comandado de prisão dele nas mãos. Estávamos monitorando, investigando e foi tranquilo a prisão. Ele foi interrogado aqui. Nós já chamamos várias testemunhas que afirmam essa versão que eu acabei de dar para os senhores. Essa versão da desavença, da briga entre a vítima e a namorada dele. E o que nada se justifica, uma briga banal, uma briga fútil. Mas esse homem que foi preso é um homem, inclusive, que tem passagem pela polícia civil, pela justiça, por tráfico de drogas. Nós prendemos ele o ano passado, numa operação que nós fizemos aqui no litoral norte. É um homem que já tem antecedentes. É um homem agressivo. Mas tiramos ele do seio da sociedade. Se encontra recolhido a um dos presídios aqui do litoral norte. Doutor Silvio, parabéns, obrigado aí. Parabéns mesmo, aí justiça feita. E cabe agora o prosseguimento feito na justiça. Com relação à polícia, como o senhor disse, agora vai ouvir só as testemunhas. Mas o agressor já está no seu devido lugar. Um abraço e boa tarde, doutor. Um abraço, Vinícius Amazônia. Um abraço, parabéns aí, olha, a região de Mamanguape, Guarabira, Itatop, viu? Parabéns, covarde, desfaqueou a jovem, já tinha desferido uma garrafa. Não fugiu na noite, porque quebraram o carro dele, lá entre Mamanguape e Itapororoca, na PB 057, a informação é essa. E lamentavelmente está ela, está vendo? Mas eu digo às minhas princesas e rainhas, cuidado com quem você mantém um relacionamento. Olha aí, o cara já era traficante, já tinha envolvimento com a polícia, violento. Olha em que termina, em tragédia.